Pega a máquina. Pega a máquina. Pode vir. Pega a máquina. Pega a máquina. Pega a máquina. Pega a máquina. Ali, as grutundas foram um top de margem. Pode vir? Pode. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Olha que porra. Isso que é de 1 minuto, pessoal. Aí. Ali na bomba é fazendo todo trabalho essa bomba. Nossa! Pode vir. Vai lá. Encosta lá. É caramba, vai! Capítulo 1, pão! Huuuuuuu! Pega a máquina.